O volante, parceiro, é meu melhor caminho, tá ligado? Eu confio nele, ele confia em mim, porque pra mim, parceiro, pilotar é arte Não tenho freio e o motosão gritou Joguei a luz e fui crescendo em teu retrovisor Acelerou, 2.0, bagulho virou É meu Deus no céu e meu carro no chão É borracha, motosão roncando, ele tá pedindo marcha Pneu queima o chão e hoje vai feder borracha Tô na estrada feia e o asfalto é o império, é onde eu virei rei Velocidade me atiça, hoje eu que mando na pista Jogo o tapete vermelho que vai passando o artista As vagabunda me ama, aonde eu chego é hip-hop E aí quem é esse boy? Salve Hungria, hip-hop O vulto preto passando, se liga, eu tô chegando Eu sei que causa o espanto, meio marrento e malandro Pilota é uma arte, a arte que eu faço parte Maestro dessa orquestra da melodia que invade Não tenho freio e o motosão gritou Joguei a luz e fui crescendo em teu retrovisor Acelerou, 2.0, bagulho virou É meu Deus no céu e meu carro no chão É meu Deus no céu e meu carro no chão É meu Deus no céu e meu carro no chão E meu carro no chão Eu tô na rua, é borracha Motorzão roncando, ele tá pedindo marcha Pneu queima o chão e hoje vai feder borracha Tô na estrada feia e o asfalto é o império, é onde eu virei rei Xenon ligado, ilumina, hoje eu tô só de rolé Os cana quer me pegar, mas as mulher também quer Não tenho medo de nada, meu apelido é terror E se ligar, pisca alerta, alcanço aonde for O rotolite ligado, sustenta, é fuga na certa Hoje vai ter promoção e eu aceito a oferta Alguém passou por aqui, chama a polícia e tio Quase 200 por hora, o pardal quase nem viu Na capa da estilo dub, hoje meu carro é sucesso Invejoso sempre tem, acostumei nem me estresso Não tenho freio, e o motosão gritou Joguei a luz e fui crescendo em teu retrovisor Acelerou, 2.0, bagulho virou É meu Deus no céu e meu carro no chão É borracha, motosão roncando, ele tá pedindo marcha Pneu queima o chão e hoje vai feder borracha Tô na estrada feia e o asfalto é o império, é onde eu virei rei Baixe essa música no rapbrasilia.com.br Acelerou, 3.0, bagulho virou Acelerou, 3.0, bagulho virou Acelerou, 3.0, bagulho virou Acelerou, 3.0, bagulho virou Por um, por aqui, assunto. E me perguntou que será de mim, se sigo como voой, sigo como voay. Aqui na esquina, onde dia a diaht Logo com minha vida, ando me pregunto como estou. Que de onde sou, e as vezes me vaar bem. E a veces me não man aqui na esquina. Da dia a dia، Logo com minha vida, ando me pregunto como estou. Que de onde sou? E a vezes me vá bem. E a veces me vão lá. Callejera que passa escondidas por la policia Callejera que agradece a Dios por outros dias Mira, aqui na esquina pandillas E as cargas contigo tu destino Repetidas, podridas, malillas Donde solo pocos analizan E que tan fuera de este tipo de vida Dia a dia, a mesma rutina Cuidarme de aqueles que te degollan Si no te pones viva No me separo de ella, que quisiera Quedo bien y se complica, neta vean Estilo de vida callejera, aunque muy dentro de mi Digo que asume y rectifica A donde te llevará lo que inicias No se pero ahora estoy y continuo viva Mi familia de sangre sagrada Y aquellos que viven en gana Que lamentablemente tanta suerte no sirvió de nada En la calle me llama mama Por favor perdóname por no ser lo que esperaba Aqui na esquina Donde dia a dia juego con mi vida No me pregunte como estoy Que de donde soy A veces me va bien y a veces me va mas Aqui na esquina Donde dia a dia juego con mi vida A veces me va bien y a veces se pone cabron Asi elegir mi vida en la mira de un cañon Cuidate de la policia o de un levanton Que no vuelas activa debes tener discreción No preguntes como lo bueno es que aqui estoy Un sobreviviente que nada lo tombo Hay que pararse fuerte si estas en el temblor Sin bajar la guardia en la posición Nada es seguro lo que empiezas acabo Pongase tucha anda suelto molosh Destroying the world and the world and my soul Donde voy a acabar si sigo donde estoy Tirado abujerado de rojo color Aqui en la esquina Lo que hiciste ayer puedes pagarlo hoy Y lo que no empezó tan mal puede terminar peor Aqui en la esquina Donde dia a dia juego con mi vida No me pregunte como estoy No me olvides de donde soy A veces me va bien y a veces me va mal Aqui en la esquina Donde dia a dia juego con mi vida No me pregunte como estoy No me olvides de donde soy A veces me va bien y a veces me va mal . 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 E aí 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 E aí